E para incentivar a criação de espetáculos teatrais e contribuir para a permanência de grupos e companhias no país, a Fundação Nacional das Artes, Funarte, recebe inscrições para mais uma edição do Prêmio Funarte de Teatro Miriam Muniz. Elas vão até o dia 27 de agosto. Com um investimento total de 10 milhões de reais, a edição deste ano vai contemplar 107 projetos. Os prêmios vão de 50 mil a 100 mil reais.